O programa Mundo Passaporte, oferecimento, rede feijão de coda de restaurantes, um lugar para cada momento, Sebrae Maranhão, a força do empreendedor brasileiro, amo vinho, bebidas finas e gastronomia, Milenarte Produções. Olá, vamos viajar? Arrume as malas que o Mundo Passaporte está entrando lá. E hoje nós vamos trazer o lançamento oficial do São João do Maranhão, que foi anunciado pelo Governo do Estado e vai ser o maior São João do Brasil. Dois meses de muita festança e vou trazer também para você o lançamento do Festival Maranhense da Cachaça, que vai acontecer logo logo aqui em São Luís. Não saia daí que o Mundo Passaporte está entrando no ar. Mundo Passaporte, se o programa de turismo... Não saiu daí que o Mundo Passaporte está entrando no ar. Ebrido de 1 t – T Ebrido de 1 t – 3 t – 5 t – 8 t – 9 t – 5 t – 4 t – 4 t – 6 t – 6 t – 9 t – 9 t – 11 t? O melhor da moda você encontra na Visio Fashion Rua Grande. Moda casual, moda praia, fitness, roupas masculinas. Femininas e camisas do seu time preferido com os melhores preços da cidade. Compre seu óculos na Visótica e saia bem mais elegante. Ao lado da Ótica Visótica, na Rua Grande, em frente às lojas americanas. Visio Fashion. Elegância em cada peça. Conheça a plataforma online Compre do Pequeno. Uma iniciativa do Sebrae que vai ajudar os pequenos empreendedores a se conectarem com o público e aumentar as vendas. Compre do Pequeno é a plataforma que veio para conectar empresas e clientes de um modo muito mais fácil e prático. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. E eu começo o programa Mundo Passaporte de hoje com uma notícia sensacional. O governo do estado anunciou essa semana o São João do Maranhão, que promete ser o maior do Brasil com dois meses de duração. Depois de dois anos sem São João, esse ano 2022, o São João vai ser dobrado. Acompanhe como foi o lançamento oficial do São João do Maranhão. Após dois anos sem o brilho das cores dos festejos juninos, das toadas e do balançar do buba-belboi mais contagiante do país, o governo do Maranhão anunciou em coletiva de imprensa que aconteceu no Palácio dos Leões Os Detalhes do São João 2022. O evento contou com a participação do governador Carlos Brandão e dos secretários de Estado da Cultura Paulo Vito, do Turismo Paulo Matos, entre outras autoridades. O próprio governador Carlos Brandão fez a apresentação da maior festança popular do Maranhão e retorna quatro vezes maior que com arraiais descentralizados em vários pontos da Grande Ilha e em outros municípios do estado. Bom, pessoal, hoje é um dia histórico. Depois de dois anos de pandemia, nós estamos lançando oficialmente a campanha do São João, maior São João do Brasil. E tivemos a oportunidade aqui de estraer com a imprensa o que é esse São João. O que é o maior? Primeiro, porque dura 60 dias. Isso é uma coisa em Minéria. Segundo, ele tem o eixo da cultura, de fortalecer a nossa cultura para que a gente possa resgatar todo esse período que a gente estava parado e aí inclui várias atividades culturais. E o segundo eixo é o eixo do eixo de geração de emprego e renda. O São João 2022 começa dia 27 de maio e a programação oficial vai até o dia 31 de julho. O público evangélico também será contemplado com o arraial do povo de Deus no Parque Rangedor, em São Luís. Os arraiais oficiais receberão mais de 500 atrações ao longo desses dois meses e contará com todo o aparato policial, corpo de bombeiros e apoio das secretarias de saúde, turismo, administração penitenciária que produziu e vai doar matracas, da SECOM na divulgação do evento, entre outros órgãos. Será o maior São João do Brasil. Mais informações no site e nas redes sociais da Secretaria de Cultura do Governo do Maranhão. Então, gente, eu aproveito para encerrar aqui a minha palavra, convidando a todo o Brasil, não é do Maranhão, senão, a todo o Brasil, que venha pelo Maranhão para assistir o nosso maior São João do Brasil, que eu tenho dúvida, será muito bem tratado, certo? E vai ficar com vontade de voltar. Grande abraço, parabéns. Viva o São João do Maranhão! E não sai daí, já já você vai acompanhar como foi também o lançamento do Festival Maranhense da Cachaça. Eu volto já! Mundo Passaporte, seu programa de turismo... Mundo Passaporte, seu programa de turismo... Mundo Passaporte, seu programa de turismo... Conheça a plataforma online Compre do Pequeno Uma iniciativa do Sebrae que vai ajudar os pequenos empreendedores a se conectarem com o público e aumentar as vendas Compre do Pequeno é a plataforma que veio para conectar empresas e clientes de um modo muito mais fácil e prático Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Música Estamos de volta com o apoio da Fiema e do Sebrae O Cid Bebidas está organizando o primeiro festival maranhense da cachaça São vários produtores que fazem esse produto ser uma referência no nosso país Muitos deles já são consagrados e eu vou acompanhar esse lançamento a partir de agora Vem com a gente saber como vai ser o Festival Maranhense da Cachaça Música E hoje o Mundo Passaporte vem acompanhar o lançamento do Festival Maranhense da Cachaça Que vai reunir os principais produtores do Maranhão A Cachaça Maranhense já é uma referência nacional e você vai acompanhar tudo que vai rolar nesse Que é o primeiro festival maranhense da cachaça Música Sentir seu corpo estremecer Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo a minha veredade Eu estou ao lado aqui do grande anfitrião Celso Eul Jorge Fox e a presidente do Sim Bebidas Que é tentar coordenando esse que é o primeiro festival da cachaça maranhense E aí eu pergunto, qual o diferencial da cachaça do Maranhão? Bem, o Maranhão é um estado que tem uma tradição de produção de cachaça Tem muitos alambiques, tem várias centenas de alambiques No entanto, não tem muita visibilidade essa marca maranhense Por conta das cachaças, tem poucas cachaças registradas Mas nós estamos começando essa construção dessa marca maranhense Através de qualificação de mão de obra dos industriais que produzem E exemplo disso é que várias cachaças maranhenses já foram premiadas Fora do Maranhão, fora do Brasil E o diferencial é que o Maranhão tem cachaças tão boas como as melhores do Brasil Como as mineiras, como as capixaba, como as cariocas Então, a cachaça maranhense não deixa nada a desejar As melhores cachaças produzidas no Brasil Quantos municípios estão envolvidos nesse processo de produção? Você tem uma ideia? Quantos municípios? Olha, eu diria que pelo menos 200 municípios estão envolvidos Porque nós temos a região do Sertão Maranhense Como uma região muito forte na produção Mas nós temos o Baixo Parnaíba Nós temos a Baixada Maranhense Nós temos o Centro Maranhense Ali é a região de São Doutor e dos Lopes Então, nós temos produção distribuída em muitos municípios do estado do Maranhão Pelo menos a metade dos municípios do estado do mínimo Produzem cachaça Eu converso agora com o Doutor Nilson Valdez, presidente da FIEMA Uma das instituições parceiras do Festival da Cachaça É muito importante para a FIEMA incentivar essa cadeia produtiva aqui no Maranhão Não tem dúvida Eu acreditei Continuo acreditando Como eu disse ainda há pouco Isso foi uma iniciativa nossa Em chamar os empresários do setor Para que em torno de um sindicato A gente podia desenvolver essa cadeia Eles acreditaram Fizeram E está aí o resultado Contaram com o nosso apoio O apoio do SEBRAE O apoio do governo do estado E hoje estamos todos juntos Trabalhando pela cachaça Ou seja, pelos produtos destilados Está certo? Então é questão de satisfação nossa De ter vindo hoje aqui Desse pré-lançamento Desse festival Que vai acontecer E eu quero deixar aqui uma mensagem Acredite Acredite no empresariado maranhense Acredite no produto maranhense Que é de muito boa qualidade Comparada com qualquer produto Nacional ou internacional Por isso Nós só temos a comemorar Comemorar Participar Consumir E levar As pessoas que ainda não conhecem A conhecerem Grandes produtos que nós temos No Maranhão Então esses empreendimentos Que estão fazendo esse festival São empreendimentos que tiveram a coragem De se formalizar E competir no mercado tão difícil Então já ganharam Algumas das cachaças que aqui estão Já ganharam prêmios internacionais Mostrando que é possível É possível nós termos um produto bom Competitivo E que gere emprego e renda Aqui no nosso estado Então por isso que o Sebrae está junto Não só o Sebrae O governo estadual A prefeitura de São Luís Parceiros como a Fiema O Cine de Bebidas Fé Comércio Juntando forças Reunindo forças Para que a gente consiga Elevar cada vez mais O patamar da nossa produção E gerar emprego e renda Aqui no nosso estado Davi É um grande prazer estar aqui Falando com vocês Justamente nesse lançamento De um grande evento Que vai acontecer aqui em São Luís Que é o Festival Maranhense da Cachaça E nós sabemos, né Davi Que o turismo movimenta tudo isso Está vinculado à cultura À gastronomia À alimentos Bebida E o lançamento desse evento Mostra justamente o potencial Que nós temos Na produção dessa bebida Que é fortemente reconhecida No Brasil inteiro E agora a São Luís está tendo a oportunidade De ter um festival Reconhecido Produzido Genuinamente maranhense E claro Que vai colocar Toda a nossa cidade Toda a questão da produção Da cadeia produtiva Como você falou No cenário nacional E a gente pode Impulsionar isso Através do turismo Então Nós estamos muito felizes Enquanto prefeitura Em apoiar Incentivar eventos como esse Bom, mudando de assunto Como é que está sendo Formatado o São João? A prefeitura tem a tradição De fazer o arreio da Maria Aragão Dois anos que não faz Dada a pandemia Vai ser Fala pra gente aí Então Por decreto Nosso prefeito Eduardo Braz A gente vai estar realizando Um grande São João Na nossa cidade Através da Secretaria Municipal De Cultura O secretário Marco Dualire Está realizando Uma grande programação Que vai encantar A todos Com várias atrações Como o Vom Meu Boi Que é Curiata Amor de Crioula Dança do Coco Dança do Lele Enfim Muita coisa legal Bonita E claro A Secretaria Municipal De Turismo Vai se fazer presente Lá Com a nossa Central de Atendimento Ao Turismo Entregando brindes Sorteio Enfim Muita informação Muita alegria Porque a gente precisa Dois anos E agora Claro Com a vacina A Prefeitura E a frente Nesse sentido A gente vai poder realizar A nossa maior festa Que é o São João Vai ser o grande São João Então Com certeza Davi A gente espera Todo mundo lá Inaugurado em fevereiro Desse ano No Centro Histórico De São Luís O Estaleiro Gastrobar Vem se destacando Como um espaço Permanente Para apresentações Das manifestações Culturais E artistas Do Maranhão Foi assim Na temporada Carnavalesca E agora Um novo projeto Está movimentando O Centro Histórico De São Luís Toda quarta-feira A partir das Dezenove horas Brincadeiras Juninas Estão se apresentando No Arraial Do Estaleiro E a atração Dessa semana Foi a beleza E a magia Do Bumba Belboi Encanto do São Cristóvão É uma honra Muito grande Para o Grupo Feijão de Corda Estar dando o pontapé inicial Do maior evento cultural De São Luís Que é o nosso São João E aqui do Estaleiro Gastrobar Aqui na Praça dos Catanheiros É um projeto cultural Que esta casa Não vai ter Somente no São João Terminou o São João A gente continua Com o projeto Durante o ano inteiro Porque esse produto São João Tem que ser mostrado Para os turistas Que se enviam em São Luís Chega outubro Dezembro As pessoas vêm a São Luís E querem ver o boi E não tem Então aqui No nosso Estaleiro Gastrobar No centro histórico Vamos ter o ano inteiro O ensaio do boi Que é o nosso produto cultural De São Luís E esse ano Vai ser o nosso maior São João Todo mundo se preparando Para isso E nós Do Grupo Feijão de Cordas Muito honrados De ter esse produto Com a gente Agradecer Ao secretário de turismo Do município Que é o Saulo Ao secretário de turismo Também do estado Que estava presente Com a gente aqui Prestigiando e acreditando No produto Esse ano começa o São João No mês de junho Vai até julho E terminando o São João A gente continua Com o projeto Ensaio dos bois Aqui no Estaleiro Toda quarta-feira Parabéns Brasileiros Que está aí o convite Quarta-feira Você tem um encontro marcado Estaleiro Gastrobar Que aqui é o ensaio Do bobo boi É o Arraial do Estaleiro São João O ano inteiro Então você já sabe Toda quarta-feira Traga seus amigos Familiares Turistas E acompanhe também O cortejo Pois o São João Já começou No Estaleiro Gastrobar Praça dos Catranheiros Ao lado da Casa do Maranhão Centro Histórico De São Luís Arraial do Estaleiro São João O ano inteiro E chegamos ao final De mais um programa Mundo Passaporte Eu quero agradecer a você Pelo carinho da audiência Quer rever as matérias de hoje E rever as matérias anteriores Acesse o nosso portal Mundopassaporte.com.br Acesse também o nosso Instagram M. Davi Carvalho Lá tem dicas Roteiras de viagens E muito mais Você também quer anunciar No nosso programa Então você manda aí Um e-mail Para a nossa produção Produção Sem seguilha Sem acento Arroba Mundopassaporte.com.br Ou então através Do nosso WhatsApp 989-81-22-24-70 Faça parte Do Mundo Passaporte O melhor retorno Para o seu capital investido Fique ligadinho A seguir vem Madalena Nobre Com o Programa Nobre Uma grande semana a todos E vamos viajar Vamos viajar Mundo Passaporte Seu programa de turismo Mundo Passaporte Vamos viajar Mundo Passaporte Seu programa de turismo Mundo Passaporte Quer viajar Vem com a gente A cada paisagem Um sol diferente Programa Nobre Oferecimento Ateliê Azevedo Glamour A cada ponto Max Seja mais Seja Max Salão Patrícia Sampaio Concept By César Diniz Bioclínica Espaço Saúde Residencial Recepções Realizando momentos Inesquecíveis Saúde Oral Clínica Odontológica Doutor Valadão Cirurgia Bariátrica E Metabólica Milenarte Filmagens A número 1 Boa! Estimsa Caçiera E está entrando no ar o programa nobre No programa de hoje nós vamos mostrar o aniversário de Nedilson Machado Que comemorou aí a festa Black White E vamos falar também dos vestidos de festa E principalmente de noivas do Ateliê Azevedo O Ateliê Azevedo vai mostrar a coleção Nova Noiva E os vestidos para as madrinhas E depois nós vamos até a Bioclínica Que este ano completa 18 anos E a Cristagino vai falar dos serviços da Bioclínica Então fiquem ligadinhos Porque a gente só vai para um pequeno intervalo E volta já Doutor Valadão e sua renomada equipe Já realizaram mais de 11 mil procedimentos cirúrgicos E é pioneiro em cirurgia bariátrica por imagens e remissão de diabetes no Maranhão Com várias especializações e membro de várias entidades médicas Doutor Valadão, Gustavo Valadão e Luiz Eduardo Veras Atende no Hospital São Domingos Agende sua consulta 3216-8520 Sorriso encanta, emociona Alegre faz bem Sorria! Conte com a Clínica Saúde Oral E os melhores especialistas do Maranhão Implantes dentários Ortodontia Reabilitação oral Prevenção Cirurgias Próteses de porcelana Endodontia Lentes de contato E harmonização facial Agende já a sua consulta Galeria São Patrício Em frente ao Hospital São Domingos Clínica Saúde Oral Transformando sorrisos em vidas Expanda a sua conexão Seja Max Navegue mais com a Max Fibra A partir de R$ 59,90 A internet 100% fibra ótica Para aproveitar o melhor conteúdo online A máxima experiência em filmes Séries, jogos, redes sociais e muito mais E o melhor Tudo isso em alta velocidade E estabilidade Ligue 98 3199 7270 Seja mais Seja Max E nós já estamos de volta E no nosso quadro de evento nobre Nós vamos mostrar A festa de Nedilson Machado Que completou o aniversário Em grande estilo Com uma festa Black White Confira E hoje Um grande evento nobre Porque nós estamos aqui Comemorando o aniversário Do colunista Nedilson Machado Que é também meu colega Lá do Jornal Imparcial Em primeiro lugar Diz parabéns Muitas bênçãos Na sua vida E muita prosperidade O que a gente deseja E fazer uma festa Nesse retorno das festas Em São Luís Obrigado Madalena Obrigado Davi É uma satisfação Ter vocês aqui Ter essa galera Ter os amigos Família Comemorando Essa idade aqui Que aliás São três idades Porque eu não fiz 60 Não fiz festa Nem fiz 61 Agora eu estou fazendo 62 Então são três aniversários juntos E uma festa assim Marcante Porque Eu escolhi temas Que relatam a minha vida De boate De juventude De esplendor E também do meu tempo De colunista Em outras fases Com a juventude dourada De São Luís Então eu estou aqui Revivendo esses grandes momentos Da minha vida Com os grandes amigos A gente vê que realmente São amigos fiéis Porque eu sempre acompanhei Né Dilson De um tempo pra cá Desde que ele tem O programa nobre aí no ar São 17 anos E a gente está vendo Que os amigos São aqueles amigos fiéis Obrigado pra vocês Pela presença Que prazer E agora vamos ter Mais uma banda maravilhosa aí Com Erickson Andrade E vamos gostir E na festa de Ned Wilson Muita animação E se tem animação Tem Vanessa Serra Olha a nossa DJ Quando a gente chegou Ela realmente arrasou hoje Vanessa Esse repertório hein Obrigada Madalena É um prazer enorme Estar aqui contigo Então foi o pedido De Ned Wilson Que eu fizesse hoje Um flashback E eu aceitei o desafio E aí foi muito gostoso Receber Essa receptividade Toda de vocês A gente estava com saudade Desse calor humano Não é verdade Verdade E olha Vanessa Serra É uma DJ diferenciada Gente Porque ela vai contar Pra gente agora Como é que ela faz É Isso faz parte Do meu trabalho De pesquisa Que eu já tenho Eu já sou colecionadora De vinil E eu Digamos que eu seja Uma Entusiasta Uma entusiasta Pode ser Da cultura do vinil Hoje aqui no Maranhão E eu sou muito feliz Em estar abrindo Esse espaço Inclusive pras mulheres Sendo protagonista Na discotecagem Porque faz um diferencial Todo Não é Madalena A gente gosta De umas músicas Que só a gente gosta Não é verdade Bem E comemorando Esse aniversário De Nedilson Machado Está aqui também Para festejar junto O Caio Saraiva Que é o presidente Da UAB Caio Uma mensagem Aí pro Nedil Nedilson É a história viva Da sociedade Doisense Querido amigo de todos Quero aqui De forma muito especial Com muito carinho Desejar um feliz aniversário Para o nosso amigo Nedilson Machado Muitos anos de vida E muita prosperidade É isso aí E como é que está aí Na nova Com essa nova entrada Da direção da UAB Muito positiva Avançando Com o diálogo institucional Buscando cada vez mais Avançar Preservando Aquilo que conquistamos De positivo Nos últimos anos Mas também trazendo Cada vez mais novidades Para a advocacia E principalmente Defendendo o exercício profissional De cada advogado De cada advogada Agora sim Com a salva 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 E agora nós vamos para mais um pequeno intervalo E eu volto já mostrando a coleção Nova Noiva do Ateliê Azevedo Doutor Valadão E sua renomada equipe Já realizaram mais de 11 mil procedimentos cirúrgicos E é pioneiro em cirurgia bariátrica por imagens e remissão de diabetes no Maranhão Com várias especializações e membro de várias entidades médicas Doutor Valadão Gustavo Valadão E Luiz Eduardo Veras Atendem no Hospital São Domingos Agende sua consulta 3216-8520 Sorriso encanta Emociona Alegre faz bem Sorria Conte com a Clínica Saúde Oral E os melhores especialistas do Maranhão Implantes dentários Ortodontia Reabilitação oral Prevenção Cirurgias Próteses de porcelana Endodontia Lentes de contato E harmonização facial Agende já sua consulta Galeria São Patrício Em frente ao Hospital São Domingos Clínica Saúde Oral Transformando sorrisos em vidas Com 20 anos de tradição O Residencial Recepções apresenta Espaço Residencial Sofisticação e amplitude Um salão que comporta eventos para até mil pessoas Ou 1.400 no formato auditório Infraestrutura completa que alia conforto e atmosfera contemporânea Casamento, 15 anos, corporativo Uma experiência única a cada evento O cenário perfeito para o seu momento especial Espaço Residencial Avenida Mário Andreasa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Expanda a sua conexão Seja Max Navegue mais com a Max Fibra A partir de R$ 59,90 A internet 100% fibra ótica Para aproveitar o melhor conteúdo online A máxima experiência em filmes, séries, jogos, redes sociais e muito mais E o melhor Tudo isso em alta velocidade e estabilidade Ligue 98-3199-7270 Seja mais Seja Max E nós já estamos de volta E agora no nosso quadro Moda Nobre Nós vamos mostrar a coleção exclusiva Nova Noiva do Ateliê Azevedo As noivinhas de plantão Podem assistir Que vocês vão se encantar E vamos mostrar também a coleção Para as madrinhas Que vão estar aí Nesses casamentos belíssimos Confira E no nosso quadro Moda Nobre No Ateliê Azevedo Nós vamos mostrar a coleção exclusiva Isso mesmo Exclusiva Porque você só vai encontrar Aqui no Ateliê Azevedo A coleção Nova Noiva E nós vamos mostrar agora Esses belíssimos vestidos Para vocês Noivinhas aí de plantão E nós vamos mostrar Se inscreva no canal. E essa é a coleção Nova Noiva. Nova Noiva é exclusividade do Ateliê Azevedo. Você também pode acompanhar as redes sociais do Instagram do Ateliê Azevedo. Onde vocês vão encontrar várias postagens de novidades. Que está sempre colocando aí para vocês conhecerem. E lembrando que o Ateliê Azevedo tem três endereços. A loja do Ipaze. A loja do Quatraque. E no Angelin. Bem no retorno da Quad. Esperando você. Música Conheça também agora a coleção do Ateliê Azevedo para as madrinhas. Já que nós estamos mostrando a coleção noivas. E agora vocês vão ver como as madrinhas devem estar bem vestidas e elegantes de Ateliê Azevedo. E aí 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 E agora nós vamos para mais um pequeno intervalo e eu volto já falando dos 18 anos da Bioclínica. Com 20 anos de tradição, o Residencial Recepções apresenta Espaço Residencial. Sofisticação e amplitude. Um salão que comporta eventos para até mil pessoas ou 1.400 no formato auditório. Infraestrutura completa que alia conforto e atmosfera contemporânea. Casamento, 15 anos, corporativo. Uma experiência única a cada evento. O cenário perfeito para o seu momento especial. Espaço Residencial. Avenida Mário Andreasa. Minha 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 Mário Kai. Minha Mário Andreasa. Expanda a sua conexão, seja a Max. Navegue mais com a Max Fibra a partir de R$ 59,90. A internet 100% fibra ótica para aproveitar o melhor conteúdo online. A máxima experiência em filmes, séries, jogos, redes sociais e muito mais. E o melhor, tudo isso em alta velocidade e estabilidade. Ligue 98-3199-7270. Seja mais, seja a Max. E nós já estamos de volta e eu vim aqui na Bioclínica. Inclusive esse espaço que eu estou aqui já faz parte da Bioclínica. Nós vamos conversar com o Cristagino, que vai falar dos 18 anos da Bioclínica e dos seus principais serviços. E eu já estou de volta, como eu falei, estava gravando ali fora na Bioclínica e já estou aqui dentro com a Cristagino. E eu só tenho a parabenizar, porque são 18 anos. E é isso que nós vamos falar um pouco dessa trajetória da Bioclínica nesses 18 anos. Né, Cris? Pois é, são 18 anos. O mês de maio é um mês que eu amo, de paixão. Tanto porque é o mês das mães e o mês que a Bioclínica faz 18 anos. É um mês muito lindo. Então o que eu tenho mais é que agradecer todos os nossos clientes durante todo esse tempo que nos acompanham até hoje. Para mim é muito gratificante. E nós temos uma equipe muito disciplinar, muito, muito, muito coesa também. E durante todo esse tempo eu aproveitei tudo que a Bioclínica nos oferece. Me socializei em algumas áreas, como tricologista, pântica, como aromaterapeuta, fitoterapeuta. Aqui na Chazieva, que termina que é uma parte que realmente todo mundo sabe que eu sou apaixonada. E o que eu quero agradecer de coração é todas aquelas pessoas que sempre estão me dando força. Porque eu sei que são 18 anos, não são 18 dias. Por tudo que nós passamos nesse país, com toda essa trajetória de altos e baixos, nós estamos aqui presentes, marcando, persistentes. E muito feliz, né, por tudo isso. Eu tenho mais a que agradecer a Deus, a minha família, a todos os meus amigos e a todos os nossos clientes que estão aqui, estão até hoje com a gente. Que a gente tem, né, clientes de anos e anos, que acompanham a gente. E você falou em mês de maio, né, Cris? Mês de maio não é só o aniversário da Bioclínica, porque sempre quem ganha o presente é o cliente. Inclusive, aqui tem vários kits que você pode presentear. E além dos programas de emagrecimento e outros programas que a Bioclínica tem. É, nós temos de rejuvenescimento facial, tem toda a parte corporal, redução de medidas, celulite, gordura localizada. Tem toda a parte de toxina, toxina, butolínica. Ou a parte de harmonia facial. E temos vários especialistas. Tem uma parte capilar, né, como tricologista. Temos os biomédicos, nutrólogos, endócrinos, nutricionistas. Osteopata, né, que é o fisioterapeuta osteopata, que é especialista. Entre outros. É uma equipe bem coesa, uma equipe bem multidisciplinar. Eu, como tricologista, sempre necessito, né, da resta da equipe pra gente fazer um trabalho completo. Assim como a endócrina precisa da nutricionista, a parte também de relaxamento, de bem-estar, que é uma coisa muito importante. Que a gente tem que dar valor. E que realmente pesa pra gente. Porque a gente nunca tem tempo pra nada. Mas você tira um menu, uma horinha pra fazer a massagem relaxante. Você não imagina a quantidade de benefícios que tem uma massagem relaxante. Ou um programa de bioenergética, onde você trabalha teu ser como um todo. E tem todos os tipos de massagem. Sem ser a massagem relaxante normal, tem outros tipos de massagem. Um spa, realmente. E venham pra cá, gente. Venham conhecer. Quem não conhece a Bioclínica, nós estamos com 18 anos. Muita gente ainda não conhece. Nós temos aqui a parte capilar, facial, corporal. Especialista, toda a parte de fitoterapia, chás puro. Eu, como sommelier, como tea blender, também a gente tem todo o cuidado com esses produtos, né? Na escolha. Como orientar nosso cliente, que isso é muito importante. A parte de aromaterapia também, que é muito bacana. É a alma da planta mesmo. É uma cura. É a cura. Pra quem não acredita, é só usar. Você vê que faz a diferença. E aqui nós estamos prontos, né? Toda a equipe pra te orientar, pra te abraçar. E a novidade é assim. A equipe inteira tá com um desconto super especial pelo 18 anos da Bioclínica. Então, venham conhecer. Quem não conhece, mais uma vez. E vejam aí nas redes sociais, né? Que vocês vão ver aí. E qualquer dúvida, estamos prontos a atendê-los. Então, o Instagram tá aqui pra que vocês possam acompanhar. Tanto a Bioclínica SLZ, quanto a Eucristagino, né? Que é a parte da Cristagino. E o serviço de todos os profissionais que você pode encontrar aqui. O telefone também de contato. A gente logo sua consulta. E faça aí todos os seus programas, né? De relaxamento, emagrecimento. E tudo que a Bioclínica oferece. E a gente parabeniza mais uma vez pelos 18 anos, querida. Eu que agradeço a todos os nossos clientes, todos os amigos, a todas as pessoas que dão, né? Que nos esfortificam, né? E eu só tenho muito a que agradecer, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muita gratidão. E minha família em especial. E eu chego ao final de mais um Programa Nobre. Agradecendo, como sempre, o carinho da audiência de vocês. Estão sempre aqui, ligadinhos conosco, conferindo as nossas matérias. Mas você também pode divulgar produto ou serviço da empresa de você, empresário e empreendedor. Entre em contato com a produção do nosso programa através desse número aqui que vocês estão vendo aqui no vídeo. Lembrando que o código da nossa cidade é 98. E anote aí 9899714526 ou 98981222470. Podem acompanhar também aí o nosso portal blog madalenanobre.com.br Lá você vai ter o nosso Instagram, Madalena Nobre Oficial, onde vocês podem acompanhar, mandar um direct. E mais, o nosso canal do YouTube, Programa Nobre. Perdeu alguma matéria? Acesse lá o nosso canal do YouTube, Programa Nobre. Inscreva-se, toque o sininho e receba as matérias que são divulgadas no nosso canal. E o nosso Facebook é Madalena Nobre Carvalho. Um abraço nobre a todos e aguardo vocês no próximo programa. E aí E aí I don't let you miss me as I put it down right there, baby